Partindo para a viagem, Jogo das Olimpíadas. Partindo para a viagem, Jogo das Olimpíadas. O PM estava com preguiça de revistar as bolsas, não estava embaçando para deixar a turma entrar. Aí a mulherada começou a xingar, os caras passaram a fazer revista. Olha só, parece um shopping dentro do estádio. E aí? Olha só. Olha só. Boa tarde, chefe. G de gato. E aí? Pessoa aí, se passou aqui. Pessoa, filhos da cidade, os meninos. Pessoa aí? 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 Amém. Amém. Agora é filé, hein? Pra assistir o jogo, hein? Amém. 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 Nossa, rapaz, é um milagre, hein? Puta merda. Vai pôr uma falha grosseira. Eita! O cara é tão bom. Amém.